Oi gente, eu sou a Guinness Mello e hoje eu vou maquiar a Aiko, vou transformar ela naquele gato de zonho da Alice, esse aqui ó, vocês viram? Esse, e eu peguei essa linda imagem aqui de referência, eu vou fazer essa maquiagem na Aiko e seja o que Deus quiser porque eu não sou maquiadora profissional Que merda, sabia não? Eu tento fazer minhas maquiagens artísticas, eu não sei e também não tenho, tipo, tudo o suficiente aqui pra fazer pra Aiko, então vai ser bem improvisado e vamos ver como vai ficar, né? Bom gente, como a referência é azul né, mas se vocês verem, ele tem um fundo branco né, então eu vou começar pintando a Aiko toda de branco, porque aí a base vai ser branca e vai ser melhor pra fazer o fundo né, então eu vou passar panqueque branco aqui nela Testemunha, novamente testemunha, quem já viu o fantasia na Aiko de Dálmata? Quando eles não... Nossa, quando eles fugam? É, cara, para Testemunha Gente, quem gosta do Testemunhinho, deixe seu like e se inscreva no canal Base branca e agora vamos ver aqui o que nós temos que fazer Bom, eu vou começar acho que pela pele né, pela... não, acho que eu vou fazer o olho É, eu vou fazer o olho Pro olho eu vou usar panqueque preto pra fazer em volta né E... é isso, aí depois sombra azul, então vamos lá, eu não tenho essa tonalidade de sombra, então vai ficar um pouquinho diferente Rapaz, tá certo isso É igual eu falei, ideia no começo do vídeo, seja o que Deus quiser, vamos ver o que que vai dar essa coisa idade Eu acho que vai ficar bem bonito O que? Você faz assim ó, uma curvinha assim, pra ficar bonito Ó gente, o olho da Aiko ficou assim Putzinho Agora eu vou fazer o outro lado igual, vamos ver como vai ficar, se vai ficar igual mesmo Ou vai ficar assim Eu vou deixar assim pra ser melhor, pra vocês verem a maquiagem da Aiko, ó Eu pintei aqui, tá vendo? Arrumei mais ou menos aqui o jeito que deu o olho e ficou assim Ai, que susto Agora vamos fazer o interno do olho E aí, o problema é que é tudo brilhante É, mas aí a gente vai conseguir Pra fazer o interno do olho eu vou usar essa minha sombra aqui toda acabada Isso é um lixo, 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 super lixo A gente vai pintar de verde aqui? Não Vai ficar mais maneiro e pintar assim Não, eu vou, calma filha, calma Calma, tudo no seu tempo Mãe Pra quem não tá entendendo, esse é literalmente o olho do gato O olho da Aiko tá bem azul, como vocês podem ver Agora eu vou dar um tcharam de verdinho aí nos meus cantos Que merda é isso, mãe? Tu usa todo o verde Como o azul não ficou muito azul, vou pegar esse verde aqui mais claro e vamos ver como vai ficar As pessoas que fazem maquiagem artística deve tá rolando aí Aí, gente, clareei que o ambiente acho que é melhor O que você tá achando da maquiagem até agora? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É, só tô com... Eu tô parecendo aqueles testemunhas com olho bem grande Ó, gente, igual a Aiko falou só tem de brilhinho, né? Eu vou usar essa aqui E vamos ver como vai ficar E vamos ver como vai ficar Gente, agora eu vou fazer o nariz e a boca da Aiko Depois eu dou continuação no olho Então vamos lá Alguns momentos depois Aí agora a gente vai fazer o sorriso Que na minha opinião é a parte mais difícil Você tem que ficar bem sério agora Fica sério Sério Ok, minha cara é de sério Não, sério, vai Tô sério Sério, assim, ó Assim, ó Não, sério, vai Queria fazer em você E aí, gente Vocês querem que a Aiko faça em vídeo me maquiando? Abre a boca Se sim, comenta aí Eu vou fazer todos os dentes aqui na Aiko Já volto com ela com todos os dentes, pera aí Fiz aqui, ó A boquinha da Aiko E fiz um pouquinho da maquiagem, né? Mas eu vou terminar a pele dela agora com vocês aqui Tô passando os Aqui mais escuro, assim, ó Né? Pra Pra dar os brilhinhos Até porque o gato ele é meio brilhoso também Então isso foi bom Então, ó Tá ficando os pelinhos aqui Até que não tá tão ruim, né, gente? Gato vanguelo É Enquanto Mas assim, ó Fecha a boca o gato tá com todos os dentes Abre a boca O gato tá vanguelo Dá pra melhor Com certeza que a gente ia mudar melhor Já tava bom Diz que eu mudei pra melhor Não tava muito bom Tá meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou E agora eu vou fazer os toques de branco na pele da Aiko com panqueque Então vamos lá Pra panqueque É esse negócio aqui É só vou fazer um cisquinho assim, ó Ó, gente, eu achei ele ficou legal Olha aí, gente, uma televisão Se você ficar bem quietinha de olho fechado Gente, qualquer coisa que acontecer aqui é culpa da Aiko Não Então fecha o olho E quietinha Ó, gente, fiz o olho da Aiko que ficou assim, ó Mas agora eu preciso fazer o brilhinho assim pra aparecer mais um olho, né? Porque não tá aparecendo tanto O que? Tem brilhinho Fazer um negocinho Uma bolinha aqui branca nos dois olhos Olha lá, gente, de longe até que vai, né? Passar aqui também um branquinho pra clarear um pouquinho Fecha o olho Pra ver que o do cara tem um branquinho aqui pra dar uma realçada nos olhos Agora eu vou pintar o nariz dela Pro nariz da Aiko eu vou usar esse aqui, ó Olha Olha que olhar lindo Só acho que o senhor é muito lindo Até que não ficou tão ruim Eu achei que ia ficar bem ruim Achei que ia ficar bem ruim mesmo Fecha o olho Olha, ficou bom Até que eu sou uma boa artista, né? Não é tanto, não Gira Agora sim, ó Fecha o olho Olha só, gente Fecha o olho Oxi, fecha direito, garoto Aê Agora sim Olha isso, gente Eu gostei bastante O que vocês acharam? Cara, isso é muito ruim, velho A última coisa que faltou aqui pra complementar, né? A... A maquiagem A maquiagem dela Foi as orelhinhas Mas eu acho que ficou bom, né? Comenta aí se vocês gostaram, tá bom? E é isso, gente Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal e ative o sininho E também não se esquece de comentar aí Se vocês querem mais vídeos assim Se vocês querem uma maquiagem artística específica Que eu faço aqui Ou que eu faço Ou que a Ai faça em mim, né? Uma maquiagem artística vai dar meio ruim isso aí Mas a gente vê, né? E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Eu uh Eu uh Poochichi... Poochichi, poechichi... Poechichi, 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 poech.